Música Fala Bananas, aqui quem vos fala é Bruno, vulgo metaleiro, vulgo vida louca, vulgo terror de Carapicuíba, zona oeste de São Paulo. É, e eu sou o Marquito, filho de Vila Mangaló, criado com mais sete irmãos dando rolê numa Brasília velha. Brasília? Você tá boy demais, hein Marquito? Eu rodava quebrado, era de pé dois antes de comprar minha primeira moto. Pelo menos, né, você devia ser mais magrinho dando rolê desse jeito, né, a pé. Que isso Marquito? A mulherada pagava a maior pau, truta. Elas gostam mesmo é dos bad boys. Ah, fala sério, cara. Fala nisso, velho. Arrumei uma mina, na Lan House. Que? Já veio qual balconista? Não, não, conheci pelo MSN mesmo. Ah, acredito que daqui a uns seis meses eu acho que eu dou uma bitoquinha. Sou malandro, sou malandro. Falando em Lan House, a gente vai conhecer o melhor game do mundo. De acordo com a lista dos games mais admirados dos últimos tempos, publicada no site GameRankings.com, o vencedor é o The Legend of Zelda, Ocarina of Time, do Nintendo 64. Bagulho louco, hein? Mas o mais vendido da história, segundo o Guinness Book, foi o game Super Mario Bros, do console Nintendo. Tô ligado, foram vendidas nada menos do que 40 milhões de cópias no mundo inteiro. Pô, Marquito, deu até vontade de bater um flipper lá no centro, hein? Só. Vamos colar lá daqui a pouco, cara? Bora. Só que antes, vamos perguntar pra galera qual game que eles inventariam. Puta, velho. Qualquer coisa politicamente incorreta pra mim tá valendo, cara. Jogos de carta, jogos de tabuleiro, motocross. Campeonato virtual de guspa à distância. Estimados Pupilos Digitais, está na hora da lição de moral deste programa. Tô muito triste. Sei que a juventude brasileira está entregue ao ócio de jogar os chamados videogames. Mas o que aconteceu com o velho e bom futebol, com o basquete, com esportes tão prazerosos como a queimada? Gente, o negócio é praticar esportes, gente. Vamos, meus queridos amigos. Vamos lá, rapaz. Joga a bola aí. Vamos lá, vamos lá. Segura a jogada. Uh, 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 uh. Isso mexeu, família. Virilidade. Que mané esporte que nada. Vamos exercitar nossos dedos jogando um flipper, velho. Pode crer, Marquinho. Vamos aí jogar um Double Dragon, otário.